A Rádio Nacional apresenta A Corrida do Ouro Uma novela original de Rodrigues Zaguiar Nesta história de ganância e cobiça Nossos personagens se agitam para levar vantagem Uns sobre os outros Será que o triunfo caberá aos bons ou aos maus? É muito sério Diga de uma vez o que eu tenho a dizer O que é? Bem, é É a respeito da morte do seu pai A respeito da morte do papai? Mas o que é que você sabe sobre o assunto? Os médicos foram enganados pelas aparências Seu Osmar não morreu de morte natural Ele foi assassinado Assassinado? Sim, senhora Essa é a verdade Isso é um absurdo Papai, eu estava doente Fazia muito tempo Sentiu-se mal Não foi à toa que ele se sentiu mal, não Ele ouviu uma conversa na noite em que a senhora se casou com o Marcos Ouviu uma conversa? Mas que conversa foi essa? E o que teve a ver com a morte dele? Teve tudo Bem, desculpe se vou lhe dar mais um desgosto Mas eu venho pensando muito depois que Marcos morreu Resolvi que o melhor seria contar-lhe toda a verdade Eu praticamente assistia a tudo o quanto aconteceu naquela noite fatal E por que não me falou antes? Porque eu estava apavorado Marcos seria capaz de me matar também Chega, chega de desculpas e conte o que aconteceu Na noite mesma do seu casamento Eu encontrei Marcos lá fora na varanda fumando um cigarro Foi então? Lídia me adora E você adora também Ah, deste gracinhas Você sabe muito bem que eu nunca amei ninguém em toda a minha vida Eu uso as mulheres enquanto me são úteis Depois adeus Eu sei Aí está a Raquel como exemplo Depois de passar por maus momentos Foi obrigada a arranjar o emprego de arrumadeira A Raquel é uma burra de marca maior Não cuspa no prato em que já comeu Isso pertence ao passado Agora estou em outra, sabe? Eu consegui despertar o amor da lejadinha idiota E aqui estou Da noite para o dia casado com filha única de papai milionário Logo o velho bate as botas E aí então eu vou controlar todo o dinheiro de Lídia É, mas não se esqueça de que eu e Raquel estaremos por perto Você vai ter que nos dar uma boa parte da bolada Do contrário Não precisa ficar lembrando a toda hora Assim que o velho morrer Eu convenço Lídia a me dar procuração para cuidar de tudo Aí eu vou meter a mão no dinheiro da idiotazinha Conolhas Olá, santo Deus Estávamos bem perto da janela do quarto do velho Você me traiu, Marcos Engalou minha filha Eu vou denunciar você Maldito Eu vou denunciar Vai estragar tudo Temos que fazer alguma coisa Eu vou denunciar você O que você vai fazer, Marcos? Espere Sume da minha vista, cara Sobe, sobe Deixo da minha conta Deixo da minha conta E agora nós, velho tirota Agora nós Afaste-me Não encostra o dedo em mim Senão... Senão o que, coroa? Eu vou denunciar Você não está em condições de fazer ameaças Já está mais morto do que vivo Solta-me Não vou denunciar Cara, esse imbecil Você não vai pôr todo o meu plano a perder Se eu acaso com a sua raça Pensou mesmo que eu estivesse apaixonado pela lejada da sua filha, hein? Imbecil Não faltam mulheres bonitas E de todos os tipos Afim de um acerto comigo Se eu me casei com Lídia foi pelo seu dinheiro E agora eu não vou deixar você estragar tudo Não vou, não vou Você não pode... Eu vou gritar Com a boca fechada Você não vai fazer nada Afim Eu acabo com você, velhote Afim, afim Faça umas boas, saco de delas Seu coração não aguenta Afim 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 Pronto Onde está a sua valentia, cario crentino? Agora é colocar você na cama Como se nada houvesse acontecido Eu estava no alto da escada que conduz ao meu quarto Mas aos poucos e pé ante pé fui descendo Quando Marcos matou seu pai Eu estava bem perto da janela Praticamente assistia a tudo Eu estava frio, apavorado Com medo de que Marcos me surpreendesse E me desse o mesmo fim Você foi muito covarde, Wilson Devia ter denunciado o crime imediatamente Chamaríamos a polícia Bem se vê que a senhora não conhece Marcos Até que a polícia chegasse Ele era bem capaz de assassinar a todos da casa Não sobraria um para contar a história Você acha que Marcos seria capaz de tanto? Por dinheiro, Marcos seria capaz de muito mais, dona Lídia A senhora caiu numa armadilha De graças a Deus por alguém ter assassinado Marcos Agora a senhora pode fazer de mim o que quiser Pode me denunciar ao delegado por haver ocultado um crime Pode me mandar embora Eu estou nas suas mãos Ah, não, Wilson Eu não vou fazer nada disso Denunciar sua omissão e o crime de Marcos Não devolveria a vida de papai Volte para seus aposentos E não conte a ninguém o que acaba de me contar Eu não vou despedir você Muito obrigado e desculpe Pode ir, Wilson Com licença A conversa foi proveitosa para você, Wilson Dona Marta? A Lídia quer bancar a boazinha Por isso não vai denunciar você Mas eu ouvi toda a conversa E talvez não seja tão discreta quanto sua patroa Chantagem, dona Marta Eu não tenho dinheiro Talvez não seja dinheiro que eu quero de você O que é, então? Não convém falarmos aqui As paredes têm ouvidos Desça e prepare o carro Eu já desço também Para todos os efeitos eu pedi a você Que me levasse de carro até a cidade Para fazer umas compras e alguns pagamentos Desça, tire o carro da garagem e me espere Vou trocar de roupa, não demoro Desça de uma vez o que está esperando Sim, senhora, eu já vou Agora eu tenho um idiota nas minhas mãos Agora vou fazer bom uso dele a meu serviço A senhora está calada desde que saímos de casa, dona Marta Agora eu já sei como vou utilizar você A senhora pretende me usar para alguma coisa? Sim, para uma coisa muito importante E se você agir bem Nós poderemos ficar muito bem de vida No que é que a senhora está pensando, hein, dona Marta? Estamos apresentando A Corrida do Ouro Afinal de contas, o que a senhora quer de mim? Eu quero que você me faça um servicinho Que espécie de serviço, dona Marta? Eu quero que você provoque um acidente fatal Na primeira vez em que Lídia sair com você de carro Fatal para ela, é claro A senhora está querendo que eu mate dona Lídia? Eu não estou querendo Eu estou mandando Você vai fazer o que eu quero Do contrário, eu conto à polícia Tudo quanto vi você contando a Lídia Eles farão exumação do corpo de Osmar Será um escândalo com notícias em todos os jornais E você, além de ficar muito envolvido Por ter ocultado um crime de morte Também vai acabar perdendo o emprego Mas... Mas um crime? Eu nunca matei ninguém A senhora está louca se pensa que vou fazer uma coisa destas E você está perdido se não me obedecer Não, dona Marta, tudo menos isso Não tire as mãos do volante Olhe para frente, idiota É Lídia que você deve matar e não a mim Olhe para frente Vamos pensar em outra coisa Nada disso, é coisa decidida Ou você provoca um acidente fatal para Lídia Ou eu denuncio você ao delegado Escolha Mas por que a senhora deseja tanto a morte de dona Lídia? Se Lídia morrer agora Nós da família ficaremos com toda fortuna E diga-se que não é de se jogar fora Depois... Pode fazer um testamento Deixando a herança para alguma instituição de caridade Ou mesmo para João Paulo e aquela criadinha Nada disso Quero Lídia morta e você vai fazer o que eu estou mandando Digamos para início de conversa Que... Que eu faça o que a senhora está me pedindo O que é que eu ganho além do seu silêncio? Você também é ambicioso, hein? É, mas é natural, né? Sem ambição nada se consegue na vida Digamos que eu esteja disposta a lhe dar uma boa quantia em dinheiro Assim que receber a bolada Está certo Mas se a senhora me enganar... Que que há? Eu não sou de enganar as pessoas que me ajudam capaz Faça o que eu estou mandando Que eu lhe serei muito grata E saberei recompensar os seus bons serviços Você não vai se arrepender Mas quando? O mais depressa possível Trazarei de arranjar um meio de Lídia sair de casa E pedir para que você a leve em algum lugar Talvez ainda hoje mesmo Esta noite Mas como a senhora vai conseguir uma coisa dessas? Deixe essa parte por minha conta Faça seus planos e espere E não me fale, pelo amor de Deus Nada de fracassos Do contrário Não, não precisa prevenir, não Eu não vou falhar E agora, para onde vamos? A lugar nenhum Dê meia volta e vamos para casa Queria apenas conversar com você longe de este choc Ai, já chegou, titida? Já fiz apenas uns pagamentos mais urgentes Não queria passar do prazo É, é muito bom a gente poder contar com dinheiro A tempo de saudar todas as dívidas, não é? Onde você quer chegar com essa ladainha, hein? Nada, nada Se não fosse a pensão deixada pelo Anjo Mar Ele foi tão bonzinho conosco, não é? Tão desprendido, tão altruísta Tiabo Zuleve Não seja malagradecida, Marta Sem as pensões, você e Saulo estariam vegetando Naquele apartamentozinho infecto do Catumbi Aí é que você se engana, Catinha Com dinheiro ou sem dinheiro Eu me agarraria Lídia com unhas e dentes E não sairia desta casa por nada deste mundo Você é bastante cara de pau pra fazer uma coisa destas Mesmo sabendo que não é desejada Olha em quem fala Você não fez o mesmo Não se intrometeu nessa casa E não vive bajulando Lídia Mas já ganhou alguma coisa Não sei o que foi que eu ganhei Faça de boba, Catinha Lídia aumentou o seu pagamento pelo serviço de governanta Eu não sou governanta Já te falei Não Pois parece Além do mais, a nossa querida sobrinha está mandando construir uma casa para o seu rico filho E eu e Saulo, o que foi que ganhamos? Ora, vocês têm cada uma a sua pensão Oh, é um belo prêmio de consolação Mas acontece que eu quero muito mais Onde está a Lídia? Não sei O mais provável é que esteja lá em cima no quarto dela Lídia vive escondida naquele quarto desde que enviou o vô Oh, mãe, eu vou falar com ela O jantar demora a sair? Dentro de meia hora, no máximo Está bem E o idiota do Saulo já chegou? Ainda é muito cedo para Saulo abandonar os amigos do Gatumbi e voltar para casa Ele agora é livre É, livre Mas eu dou um jeito de acabar com essa liberdade Ai, que eu não estou gostando do modo de agir da Titita Ela está tramando alguma coisa Posso entrar, querida? A senhora já entrou de amar Bom, antes de mais nada Eu quero saber como está a minha querida sobrinha Eu estou muito bem Oh, meu bem Você precisa sair, passear e esperecer Viúvo é o que morre E fica logo Trata de esquecer e arrumar um novo amor Ainda mais você Que é moça bonita Logo arranja um outro pretendente Eu não pretendo me casar nunca mais É, você é que sabe A vida é sua e você pode fazer dela o que melhor entender Ah, quase que eu ia me esquecendo Encontrei o doutor Ismael na cidade Sim E o que foi que ele disse? Ele mandou um recado para você Um recado que eu achei um pouco estranho Mas enfim, né? Um recado para mim O que foi que ele disse? Ele disse que precisava falar com você ainda hoje Mas que você não telefonasse Que fosse pessoalmente Que ele ficaria à sua espera no escritório Frisou bem para você não telefonar Mas pediu que não deixasse de ir hoje mesmo Eu não entendi bem Você entendeu? Sim, talvez eu entenda o que o doutor Ismael quer comigo Eu vou trocar de roupa Por favor, tia Marta Desce e diga ao Wilson que prepara o carro Vamos sair imediatamente Sim, sem ao menos jantar nem nada Eu janto quando voltar Está bem, você deve saber o que faz Eu não sei para que tanto mistério Wilson Prepare o carro Como? A senhora vai sair novamente, dona Marta? Eu não, seu idiota Quem vai sair é Lídia Eu não lhe disse que arranjaria uma desculpa Para ela sair com você? Assim? Tão de repente? Agora mesmo Tire o carro da garagem e leve Lídia E não me falhe Senão... Está bem, dona Marta Eu vou tirar o carro da garagem Isso mesmo E leve a aleijadinha para dar o seu derradeiro passeio Muitas histórias se cruzam nesta corrida atrás do dinheiro Quem irá se dar bem? Quem irá se dar mal? Acompanhe para descobrir quem será o vencedor da Corrida do Ouro A Rádio Nacional apresentou A Corrida do Ouro Uma novela original de Rodrigues Aguiar A Corrida do Ouro A Corrida da Corrida do Ouro Obrigado.